Música E beleza pessoal, aqui é o Drax, seja bem vindo a mais um vídeo A mais um vídeo galera Isso mesmo E nesse vídeo galera Eu vou estar aqui mostrando para vocês mais um vídeo da nossa série O Drax ensina Nesse vídeo galera Eu vou estar ensinando para vocês como fazer um coletador de cana de açúcar automático Assumei, vocês estão vendo aqui a cana de açúcar e pá É bem simples galera Muita gente já deve saber Vou mostrar aqui para vocês de cima né Para vocês verem como é O sistema todo dele é de redstone né Ok Beleza, é bem simples de fazer até E vamos lá para o tutorial né galera Deixa eu explicar aqui Então Eu vou fazer aqui com um bloco de ferro Vocês podem fazer com qualquer bloco né Vou aqui para o redstone Cadê o repeater Repeter É Pistão Cadê o pistão Vocês já devem ter visto né galera Mas eu não vi Tem um pistão com a desil Aqui com o slime Mas eu posso procurar né Pistão E Só Por enquanto só Então Eu vou fazer aqui 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 Vou fazer aqui Vocês vão fazer 4 de altura Não 3 de altura Aqui tá bom E Deixa eu ver Quantos aqui Comprimentos E 4 de comprimento Tá galera 1, 2, 1 2, 3, 1 3 E vou fazer 4 só Aqui 1, 2, 3, 4 1, 5 3, 1 E galera Tem que deixar 2 aqui De espaço Mas 1 Vai 2 de espaço Ah, beleza, tava com dúvida, porque o pistão aqui, deixa aqui, bom dia, beleza. Então, o sistema é esse daqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Vocês vão pôr uns pistões assim, né. Aqui virado para a cana de açúcar. E vão pôr os blocos atrás também. Vão pôr duas fileiras de 4x2, 2x4, não sei. Então, o que é que vocês vão fazer? Às vezes vocês vão fazer isso daqui, pula um, vai e pronto. Aí aqui vocês vão botar um repetidor, virado para lá no nível 1. E aqui a mesma coisa, vai ligar. Beleza, por instituir isso, você vai testar, né. Deixa eu pegar aqui a alavanca. Bom, pronto. Tá feito o seu coletor de cana de açúcar. Você pode fazer o tamanho que quiser, tá galera, pode entender. E é esse mesmo sistema, tá, não muda nada. Então, vou fazer ele aqui pra ficar mais bonitinho pra vocês. Esse aqui eu fiz de 3, né. Não sei porquê, mas beleza. Aqui, vocês vão botar as pistões pra cá. Fazer o sistema que eu fiz ali. Vou tapar isso aqui. Ok. Vou botar, abrir aqui o braço. Vamos fazer aqui. E aqui. E o repetidor pra lá. Nível 1. Vamos testar. Perfeito. Pronto. Está praticamente feito. Aqui você só vai pôr a cana de açúcar, né. Pode... Eu acho que você não pode plantar nada além de cana de açúcar, tá, galera. Ah, areia também. Bloco. Bloco. Não. Areia. Já. Beleza, vocês vão pôr areia porque ela não planta mais. Hein. Ah, não. Planta. Eu sou burro. Eu tenho que pôr água também, né. Vou pôr água aqui. Água e água. E, galera. Como vocês já viram que eu tô usando too many itens. Se você não sabe instalar esse jogo, eu vou tá deixando o link do vídeo que eu fiz ensinando como pôr esse mod. Também já fiz mod como instalar o Razminimap, que tá aqui. Razminimap. Também eu vou deixar pra você. Então, passem lá e vejam que eu gostei no vídeo, né. Se você... Se eu conseguir explicar pra você, né. Então, é praticamente isso, galera. Acho que eu expliquei o bastante pra vocês aprenderem, né. Fazer isso. É bem fácil, né. E dá pra fazer um sorvável também, né. Pode pôr pedra aqui no lugar. Então, galera. É isso. Esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, dê um gostei, né. E um favorito no vídeo. E... E... Fui.